O balanço do feriadão, gente, vem pra cá. Três pessoas morreram em acidentes nas rodovias federais que cortam o DF nesse feriado. Teve muita, mas muita gente imprudente, muita gente bebendo e dirigindo, nós falamos ontem. A Polícia Rodoviária Federal, ela teve que prender alguns motoristas que estavam cheios da manguaça. A Erika Blaine traz os detalhes pra gente. É um absurdo, o povo não cansa, né, gente? Não aprende, infelizmente. Vamos ver aí na reportagem. Olha, um balanço de muita imprudência nas vias que cortam o DF e o entorno, viu? De acordo com o relatório da Polícia Rodoviária Federal, mais de 80 motoristas foram autuados por fazerem ultrapassagens indevidas. 53 veículos foram autuados porque ou o condutor ou o passageiro estava sem cinto de segurança. 35 nem transportavam as crianças em dispositivo de retenção, a famosa cadeirinha, né, ou o assento. 35 pessoas foram presas, entre elas 11, por embriaguez ao volante. E isso só a Polícia Rodoviária Federal, porque a Polícia Militar também autuou neste feriadão prolongado e tem também os dados aqui, o relatório do balanço desse trabalho nas ruas do DF. A PMDF autuou mais de 300 motoristas alcoolizados. Desses, 6 foram presos. 87 motoristas foram flagrados sem a Carteira Nacional de Habilitação. 234 foram notificados por dirigir usando o celular. E o resultado disso, qual é? 25 acidentes nas rodovias que cortam o Distrito Federal e em torno 27 pessoas feridas nesses acidentes e 3 mortes.